Salve, salve pessoal! Hoje a gente tá aqui no rio Jaboatão, em Dois Carneiros, onde ali, próximo aqui do ponto, onde foi denunciado pela página Dois Carneiros Ordinário, a poluição que eu fiz vídeo tá aqui no canal, tá? Vou deixar aqui nos cards pra vocês verem dessa tragédia aí que aconteceu de poluição. Infelizmente, ainda hoje a gente não sabe de onde é que veio essa poluição, né? Alguns relatos é de que são produtos químicos, mas infelizmente não temos maiores notícias. Então, hoje a gente tá aqui ver em logo o que é que aconteceu, depois das últimas chuvas que aconteceram durante esses últimos dias, eu tô gravando aqui no domingo, então a água se encontra dessa maneira, tá? A gente tá próximo aqui de um córrego, provavelmente de uma nascente, né? Que sai e alimenta aqui as águas do rio Jaboatão. E a gente se depara com um problema clássico em Jaboatão. Que problema é esse? O problema de informação. Infelizmente, os dados que nós temos são muito poucos e difícil de fazer uma análise maior. Então, diante disso, hoje a gente veio aqui pra coletar material pra tentar elucidar a questão da poluição das águas do rio Jaboatão. Lembrando que o SOS Mata Atlântica, num projeto Observando os Rios, já faz esse trabalho no rio Jaboatão. E a gente já sabe que, comumente, a gente já tem grandes quantidades de fosfato, de nitrato e de coliformes fecais, possivelmente vindos aí da poluição de esgotamento sanitário, né? Mas a gente precisa lembrar que Jaboatão, nos Guararapes, assim como toda a região metropolitana, tá passando por um processo de saneamento, né? Então, Jaboatão, na área do litoral, em alguns quarteirões, já temos esses quarteirões saneados, em Piedade, em Candeza, em Barra de Jangada. E ele está adentrando no interior aqui da cidade, até chegar nessa região. Então, a gente precisa ficar muito ligado no que tá acontecendo. A gente veio com a Comissão Ambiental aqui também, para coletar algumas amostras, criar aí uma frente para a gente tentar levar essas amostras para especialistas nas universidades, no Instituto Federal, para a gente ver se a gente consegue identificar alguma coisa de realmente anormal. A gente já sabe, pelo monitoramento do SOS Mata Atlântica, do Observando os Rios, que o rio Jaboatão, em geral, é rico em fosfato, e em nitrato e em cloriformes fecais, possivelmente de contaminação de esgoto sanitário. A gente já sabe disso, mas a gente veio aqui observar que se essas imagens que a gente viu aí na última quinta-feira, de uma água escura com mortandade de peixes, a gente quer investigar, a gente quer saber o que é isso, né? A gente veio aqui com essa tentativa levar essas amostras para instituições competentes que possam fazer essa análise dessa água. A Comissão Ambiental de Jaboatão dos Guararapes também está acionando a CPRH em relação a essa denúncia de poluição ambiental no rio Jaboatão, símbolo da nossa cidade. Então, se você gostou, tá? Deixa seu like aí, se inscreve no canal, tá? A gente sempre está falando aqui de educação, de meio ambiente, de política e de Jaboatão dos Guararapes. Então, se você tiver o interesse aí, tá? De ser membro do canal para ajudar a gente a continuar produzindo esse material vindo em loco e fazendo aí esse processo de fiscalização, esse processo de denúncia e também trazendo soluções para Jaboatão. Forte abraço para todo mundo e tchau!